Decore com a convidada, a designer de interiores Mirela Santos. Mirela, parabéns por mais um projeto. Projeto maravilhoso de ambientação, decoração, iluminação. Vamos falar de luz hoje? Vamos, vamos sim. Nesse projeto, fizemos bastante coisa com iluminação, porque era um ambiente muito escuro, era uma reclamação da cliente. Então, usamos vários pontos para dar um diferencial no ambiente geral. E ficou maravilhoso. Bom, vamos começar falando desse lustre. Eu posso chamar de lustre? Eu nem sei como chamá-lo. Bom, a casa tem um pé direito alto, enorme, lindo. Mirela, é uma cascata de luz. Sim, esse lustre é um sonho, né? Foi um sonho de uma realização não só do cliente como minha, porque eu sempre quis fazer um projeto com esse lustre. Então, eu cheguei na Cia Luz. Eu, conversando com o pessoal da Cia Luz, mostrei para eles a intenção de colocar isso no meu projeto e eles foram atrás para mim. Demorou um pouco, porque não tinha no Brasil. Eu acredito hoje, assim, nós somos um dos primeiros que tem ele aqui no nosso interior de São Paulo. E mais foi um sonho. Olha que legal. Se a luz, iluminato design, trazendo sempre inovação. E o mais bacana, eles correm atrás, né, Mirela? Isso eu acho muito legal. Se não tem, eles vão atrás, eles providenciam, eles fazem a coisa acontecer. Agora, conta para a gente, qual é o truque daquela luz verde naquela prateleira? Então, normalmente o vidro, ele reflete. Se você coloca uma luz amarela, ele vai refletir em verde. Se você coloca uma luz branca, ele vai refletir no vidro em azul. Olha que legal. Quer dizer que ali não é uma luz verde? Não. É uma luz amarela. Gente, maravilhoso. E você vê, assim, que muda completamente, né? Imagina ali uma cristaleira apenas com prateleiras em vidros. E daqui a gente vê uma ambientação linda, quer dizer, uma composição. E a gente nota que nessa sala, você traz luz embaixo dos móveis. Enfim, você brinca com a luz de uma maneira muito bacana, muito divertida. E a gente vê que você também faz isso com os objetos, com as luminárias, né? Tô vendo ali que você pôs uma luminária muito bacana. Que aí a luminária, ela tem as duas funções. Ela decora e ilumina. Sim. Essas luminárias diferenciadas, hoje a gente tem bastante opção de luminária. Que além de dar essa cara, né, de contemporâneo, tudo diferente. Ela deixa aquele canto, pega um canto sem graça e faz dele um diferencial. Então eu consigo colocar uma luminária chique, ilumino e apago aquele canto morto. Olha que legal! E você fez isso de maneira maravilhosa. E aqui nós temos duas mesas espelhadas maravilhosas, que traz aí requinte, sofisticação. E eu vi que você não deixou por menos. A decoração acompanha todo o glamour que a mesa pede. Sim. Uma coisa interessante que também tem na Cia Luz. Decoração, né? Hoje a gente tem uma parceria com a Cia Luz, onde eu consigo pegar toda a parte de decoração, monta os ambientes com a decoração deles, pro cliente ver como é que fica, pra depois assim a gente finalizar com o fechamento e tudo. e é um diferencial muito bacana pro cliente, né, porque o cliente pode ver... A decoração é um toque, assim, importante? É a cereja do bolo? Sim, muito importante. Ela que finaliza tudo, né? É isso mesmo. E você finalizou tudo isso de uma maneira maravilhosa, parabéns por este projeto maravilhoso que você trouxe aqui pra gente. A gente adora, né? A gente aqui no nosso decora adora ver ambientes novos, falar de iluminação, falar de decoração, entender como é que compõe tudo. Obrigada e parabéns mais uma vez. Muito obrigada. E fica aí os nossos agradecimentos à Cia Luz e Luminato Design, que traz tudo do universo da luz.